Música 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 Acreditava na vida Na alegria de ser As coisas do coração Mas não com muito fazer Sentava bem lá no alto Pivete olhando a cidade Sentindo o cheiro do asfalto Desceu por necessidade Odina Teu menino desceu o São Carlos Pegou o sonho e partiu Pensava que era um guerreiro Com terras e gentes a conquistar Música Havia um fogo em seus olhos Música Um fogo de não se apagar Música Música Só quis saber como é Qual é Tema no mundo sumiu E hoje Depois de tantas batalhas A lama dos sapatos É a medalha Que ele tem pra mostrar Passado É um pé no chão e um sabia Presente é a porta aberta E futuro é o que virá Mas e daí Música O mundo que acabou de chegar Nessa cor é que eu quero sonhar A mãe paga a perna pro mundo É que o mundo é que é meu lugar O mundo que acabou de chegar Nessa cor é que eu quero sonhar A mãe paga a perna pro mundo É que o mundo é que eu quero sonhar O mundo é que eu quero sonhar O mundo é que eu quero sonhar São coisas dessa vida tão cigana Caminhos como as linhas dessa onda Vontade de chegar e olha eu chegando E vem essa cigarra no meu peito Já querendo ir cantar Outro lugar Diga logo Bahia que tem tanta igreja Que tem tanto candomblé Para de buscar Nossos satanhos já partiram para o mar E aí aí eu fraze A ladeira do sobradão Tá preparando Sempre a mulher Galha da base Agora a ladeira do mundo Tá preparando A ladeira do agaraché Para de buscar Todos os saberes já partiram para o mar Nossas bolinas roupas novas vão voltar Se tu vieres virás Levar do meu bota-posta Se tu vieres Viverás Nos meus braços A festa de manjar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cadê o urar, cadê o urar Me impede de cantar Me impede onde vier Coelhará, coelhará Essa feira capoeira Todo pede onde vier Verdadeiro urar, verdadeiro urar Me impede de cantar Todo pede onde vier Coelhará 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 Um, dois, três. Com pé na terra Meu pai, chão, mamãe Terra, meu pai Chão, mamãe Terra, meu pai Chão, mamãe Terra, meu pai Chão Olhei pro céu De confusão Toquei no céu com o pé no chão Por onde eu sei, sem direção Eu lhe verei com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, meu pai, com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, meu pai, com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, meu pai, com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, meu pai, com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Meu pai, chão, mamãe, meu pai, chão, mamãe, terra, meu pai, chão, mamãe, terra, meu pai, chão. Pulei pro céu, como é de confusão, toquei no céu, com o pé no chão. Meu mestre rei, foi Salomão, que me ficou com o pé no chão. Com o pé no chão, mamãe, com o pé na terra, meu pai, com o pé no chão. Ê, mamãe, terra, meu pai, chão, mamãe, terra, meu pai, chão, mamãe, terra, meu pai, chão. Pulei pro céu, como é de confusão, toquei no chão, com o pé na terra, meu pai, chão, mamãe, com o pé no chão. Ei, meu pai, com o pé no chão, ei, mamãe, terra, todo mundo, chão, terra, chão, mamãe, terra, meu pai, mamãe, meu pai, chão. Pulei pro céu, como é de confusão, toquei no céu, com o pé no chão. Pulei pro céu, como é de confusão, meu pai, chão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, como é de confusão, meu pai, chão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, como é de confusão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, ei, mamãe, meu pai, chão, mamãe, meu pai, chão. Pulei pro céu, ei, mamãe, meu pai, chão, mamãe, meu pai, chão. Pulei pro céu, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, ei, mamãe, meu pai, chão. Pulei pro céu, como é de confusão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, como é de confusão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, como é de confusão, ei, mamãe, com o pé na terra. Pulei pro céu, como é de confusão, ei, mamãe, com o pé na terra. Vem meu amor, vem com cano No meu corpo sem rostar Vem minha flor, vem sem pudor E se as nasci me matar Vem meu amor, vem com cano No meu corpo sem rostar Vem minha flor, vem sem pudor Vem seus braços me matar Dieta não foi feita na costela de Adão É mulher de arroz e a própria tentação Dieta é a serpente que inventava o paraíso Ela viu a luta vira doce de rei Dieta, dieta, perissórios de dieta Me deixei ir a dieta, dieta No frente de dieta encontrei o meu lugar Dieta, dieta, os seios de dieta Construí meu rio Na boca de dieta morri como um passarinho Vem meu amor, vem com cano No meu corpo sem rostar Vem minha flor, vem sem pudor E se as nasci me matar Vem meu amor, vem com cano No meu corpo sem rostar Vem minha flor, vem sem pudor E se as nasci me matar Dieta, dieta do agresso Lua cheia de tensão É lua, estrela, nuvem carregada É paixão Dieta é fogo ardente Quem mata o coração Seu arroba mata a gente Mas que o sol do meu sertão Vem meu amor, vem com cano Vem meu amor, vem com cano No meu corpo sem rostar Vem minha flor, vem sem pudor E se as nasci me matar Dieta, dieta do agresso Lua cheia de tensão É lua, estrela, nuvem carregada De paixão Dieta é fogo ardente E mal de coração Seu arroba mata a gente Mas que o sol do meu sertão O rei jovem quebrou E o ponteiro parou Em cima da meia-noite Em cima do beijo Tanto mais porque depois De um, vem, dois E vem, três E vem, quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco Do meu quarto O relógio quebrou E o ponteiro parou Em cima da meia-noite Em cima do beijo Tanto mais porque depois De um, vem, dois E vem, três E vem, quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco Do meu quarto E você de bonézinha Aí, lá Fazendo cena de cinema Cena de teatro O seu charco de bandeira O seu jeitinho de vermelho E você de bonézinha Sacou o meu recado O relógio quebrou E o ponteiro parou E o ponteiro parou Em cima da meia-noite Em cima do beijo Tanto mais porque depois De um, vem, dois E vem, três E vem, quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco Do meu quarto O relógio quebrou E o ponteiro parou Em cima da meia-noite Em cima do beijo Tanto mais porque depois De um, vem, dois Vem, três Vem, quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco Do meu quarto E você de bonézinha Aí, lá Fazendo cena de cinema Desviado O seu charco de garrafa O seu jeitinho de vermelho Ah Sacou o meu rei Ah Trás 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 O que é isso? O relógio quebrou e o ponteiro parou Em cima da meia dois, em cima do meu dia Tanto mais porque depois de um vem dois E vem três, e vem quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco do meu quarto O relógio quebrou e o ponteiro parou Em cima da meia dois, em cima do meu dia Tanto mais porque depois de um vem dois E vem três, e vem quatro Tá fazendo pico? Tá gravando aqui? Tá? Tá? Tá ainda não, cara Tá? Esse é o grande DJ, Rodrigo Bolinha Sacou o meu recado Seu jeitinho de beijo Sacou o meu recado Sacou o meu recado Sacou o meu recado Acabou o meu recado Acabou o meu recado Do sentimento em flor O despertar do amor O despertar do amor Acabou o meu recado Acabou o meu recado Você não pode ver Você não pode ver Não pode ver Não pode ver Que no meu mundo Um troço Qualquer é morrer Num corte lento e confundo Entre você e eu O futuro A gente não tenta Pra se distrair E quando acaba A gente pensa E ele não resistiu O nosso amor A gente inventa Inventa O nosso amor A gente inventa A gente inventa O nosso amor A gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quando a semana passara Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Assim tô tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica Quando a gente tenta Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Teria o que vestir Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica Quando a gente tenta Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele não existiu O nosso amor a gente quer Quando me tome estou sozinho Tirando as pedras do meu caminho Seguindo o rumo que eu arrumei pra mim Mas tudo fica sem sentido Tudo você não está comigo Abandonado eu vou te ver só assim O que você não diz onde está O lance da gente é diferente É nada ali Você se esconde Você se esconde E não vê que me faz tão bem Por que se esconde Se dentro de mim Eu já te contei Eu já te contei Eu já te contei Mas tudo fica sem sentido Quando você não está comigo E não vê que me faz tão bem E não vê que me faz tão bem Você se esconde E não vê que me faz tão bem Por que se esconde Se dentro de mim Eu já te contei Você se esconde E não vê que me faz tão bem Por que se esconde Se dentro de mim Eu já te contei 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 Pra tanta gente eu me dei de graça Sobra você, eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia em que o culo passa Desculpa as mágoas Que eu deixei em mim A outra, a outra, aos meus amigos Quero que eles façam festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim O que bem eu sentiria O meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você, eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia em que o culo passa Desculpa as mágoas Desculpa as mágoas De ter que ver o amor No outro Não se ama, amor Em vão Foi tanta força Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você Só pra você Só pra você, eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia em que o culo passa Desculpa as mágoas Que isso é 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 Todo Já Eu vou te dizer Procunça, que vai voar Estás aqui hoje, tudo bem Abre as famílias, Deus foi Que preconceito, que não tem mais jeito Agora é de sombra, de verdade Que você ama, que tudo pode ser seu Se tudo caiu, que tudo caiu Se tudo caiu, que tudo pode ser seu Se tudo caiu, que tudo caiu Abre as famílias, Deus foi Abra as famílias, religiões E preconceitos, que agora não tem mais cheio Agora desculpa de verdade Que você ama, que você sente aí Se tudo tá aí, tudo raia, hoje tudo raia O mundo pode ser o seu, o seu Onde o seu Se tudo tá aí, hoje tudo raia O mundo pode ser o seu, o seu Onde o seu, o seu Onde o seu, que você sente aí O que você sente aí Onde o seu, o seu N4 Onde o seu, o seu, o seu Onde o seu, o seu Tô certo, calcinha Tô certo, calcinha Tô certo como me o conhece Tô certo, eu tô certo Tô certo, calcinha E aí E aí